Um amigo de longa data falou comigo pelas redes sociais esses dias E algo que ele me disse deu até calafrios Disse que em um período de depressão ele se lembrou de uma frase que leu em um conto meu Escrito há pelo menos 12 anos atrás Quando eu treinava Kung Fu com os caras mais excêntricos e genuínos que eu já conheci A frase era a seguinte O doce da vida apodreceu em minha boca Isso é tão pesado e tão intenso E não se parece nem um pouco comigo hoje E a inspiração ela vem de lugares muito improváveis E isso me deu vontade de falar sobre os maiores jogos de todos os tempos Eu tenho certeza que você tem na sua memória afetiva games que te marcaram profundamente Que só em ouvir os timbres de um órgão você é transportado para uma época da sua vida Às vezes você quase sente o cheiro, a alegria Ou mesmo o vazio que andava de mãos dadas com você Vou transportar-lhes juntos comigo A esses lugares de jogatina extremamente prazerosos Mas o mais importante Máquinas do tempo inundadas de emoções e memórias Quando eu era guri, tinha um Mega Drive ou Sega Genesis E os jogos na Apple que eram caríssimos Mas eu descobri um lugar onde havia cartuchos piratas E pedi pro meu pai me levar lá Um paraíso de mistérios e mundos desconhecidos Naquela época a gente não tinha Youtube E a gurizada raramente tinha acesso a informação sobre a mídia de games Aliás, a intensa pirataria no Brasil foi responsável por manter o país Fora dos radares por vários anos A indústria desconhecia o potencial econômico daqui Naquela época qualquer descoberta era uma conquista instigante E eu colonizei o Japão através dos ninjas ultra tecnológicos de Shinobi A estética do jogo era inédita pra mim As trilhas muito envolventes e a jogabilidade fluida Não era como as tartarugas ninja que eu jogava na locadora Divertidas, radicais, cartunescas Aqui o negócio era sério E alguns vários anos depois O Playstation tornou possível algo que parecia inconcebível Agora eu era um ninja no Japão feudal de fato Longe da aura cool, estilizada, cibernética de Shinobi Eu podia me esgueirar pelos telhados Me esconder pelo cenário e realizar ataques fulminantes Longe daquela estética de jogos de plataforma Eu era um ninja legítimo Retalhando os meus inimigos estrategicamente Mas depois que guardava minhas shurikens e kunais Eu tinha que ir pra escola e suspender essa realidade sanguinolenta E havia uma aura nesses tempos Um peso tão profundo Quanto a jornada desse ninja que percorria vilarejos inabitados e até claustrofóbicos Provavelmente a crise da adolescência que se alastrou por todo o Playstation Na aventura que Skull trilhou pra superar sua falta de empatia em Final Fantasy VIII Rumo a sua redenção através do amor Ou na loucura frenética cinematográfica inovadora de Metal Gear Solid Que pirou a cabeça daquela geração Seja com suas mecânicas de stealth A história extremamente elaborada Experimentações metalinguísticas dentro do título A batalha contra a Psycho Mantis Que conseguia ver os títulos da Konami que você tinha gravado no Memory Card E fazer alguns comentários sobre esses títulos Ou que você podia trocar o controle de slot pra confundir seus poderes telepáticos Que sacada Mesmo assim eu só fui descobrir depois que um amigo me falou Matei o filho da puta na raça mesmo O que você acha agora? Você sente o meu poder agora? A demonstração é terminada Lembro até hoje quando eu enfrentei finalmente o robôzão gigantão de Metal Gear Uns amigos dos meus pais tinham vindo de São Paulo pra nos visitar Mas eu tava muito envolvido nos momentos finais daquele jogo Havia me dedicado algumas boas horas naquilo Mas o investimento emocional acontecia muito mais intensamente nos RPGs Pelo menos pra mim Já mencionei o Final Fantasy 8 Que é o meu favorito Apesar de eu entender racionalmente que o 9 é muito melhor em termos gerais Resgatando toda a mitologia construída Desde o primeiro título E com uma história linda sobre o vazio existencial que assola a humanidade Sobre a solidão e sobre os encontros E cheios de easter eggs que mais parecem uma fala do criador Hironobu Sakaguchi Tentando se comunicar diretamente com a gente nas histórias contadas ali Amizades eram feitas de dentro da tela pra fora da tela E as composições musicais de todos os jogos que falei até aqui Muito mais influentes do que a rádio, do que a televisão A gente ouvia aquilo ali mais do que Michael Jackson O que você dizia? O que você dizia? Primeiro O que você dizia? E mesmo assim, quem fez aquilo tudo elenca essa memória vívida Como ghostwriters da literatura, como herói sem nome Sempre fui um ávido jogador de RPG de mesa Fiz muitos amigos assim, são amizades profundas Porque jogar RPG raiz é necessariamente um convite para entrar na viagem do outro O mundo que ele construiu e suas inclinações criativas e pessoais Todo mundo junto Enfrentando conflitos, o superando Incorporando o que queríamos ser ou o total oposto disso Laços robustos se formam quando a gente se engaja de corpo e alma Em uma ideia em comum O Red Hot Chili Peppers mesmo Que é uma banda que se formou na escola e conquistou o mundo inteiro Por conta de uma amizade transcendental Ela disse para mim Michael, você veio à casa e você está todo se engajado E você disse Você disse Mãe, mãe, eu finalmente encontrei alguém que eu posso falar com E eu realmente fiz E como qualquer relacionamento muito perto de uma amizade E como qualquer relacionamento muito perto de uma amizade É muito complexo de Fogelton Helms Nossas ações modificavam o mundo e as personagens E a gente conseguia ver isso A gente conseguia sentir isso dessa vez E ficávamos ali o dia todo com aqueles livros dinâmicos Éramos mais do que crianças numa realidade de obrigações Deveres E medos Empunhávamos nossas espadas Que usávamos para decepar a cabeça desse dragão de incertezas Nessa época eu já jogava muito mais do que brincava na rua com meus amigos E veio a época da bebida E os jogos online E as ansiedades do jovem adulto E aventuras sexuais Eu jogava esse joguinho obscuro Conquer Online Enquanto escutava music Religiosamente Fiz alguns colegas virtuais Até um romance relâmpago com uma galeia suíça Passei muito tempo com meus amigos do bairro E até os primos mais novos que embarcaram nessa realidade Fora dali eram viagens ao redor do país Fui da Amazônia até uma cidade do agronegócio no interior de São Paulo Piracicaba No meio tempo Fui mordido na costela por uma garrafa de vodka Que substituiu um cérebro humano Eu vou dar um tempo pra você imaginar essa cena Beleza? Os games de RPG evoluíram pra Dragon Age As personagens eram agora muito mais tridimensionais E eu, inclusive, fiquei obcecado por uma tal de Morrigan Era uma figura manipuladora que conduzia a narrativa a lugares sombrios Meu personagem deveria ser bondoso Mas eu fazia exatamente tudo o que ela queria Causando mortes no processo E tivemos o filho E o tal filho era uma espécie de anticristo Porque acontece que o meu personagem Tinha um sangue amaldiçoado Mas eu precisava comprar expansão pra ver o final trágico da história E o encanto se acabou Quando eu envolveu o dinheiro no bolo Mas houve beleza nessa época Ico E ele tinha que levar Iorda pra longe daquela prisão isolada no oceano E eu me afastei naquela aventura sensível Pra me reencontrar naquelas personagens Mas isso dura pouco A jornada tem idas e vindas Eu estive por um tempo na Febre Clash Royale E era, inclusive, um ótimo jogador Assido O dia todo Todo dia Usava só um deck E ele era bem limitado Aquele xadrez moderno P2W Faz um tempo que os games não fazem parte diretamente da minha vida Mas a pandemia me fez bem Eu aprendi a tomar café olhando pro céu Pras árvores Pros passarinhos Talvez já seja a hora de eu jogar Last Guardian Sem de fato mergulhar nos perigos desses saltos vertiginosos Megumi shibir no Amém.